Música Fala aí galera, último dia de trip Tô em Newport, é lógico, amanhã tô indo pro Braza Mostrar aqui em Newport pra vocês Ali é o pier Onde a gente vinha treinar de manhãzinha Água congelando A gente vinha cinco e meia da manhã treinar Dava a volta no pier nadando, corria na praia Música Vamos aí galera Dá pra ver nada no jump Pode do jump Essa é pra o Farmira Música 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 Let's go to Pumos, the little children's last pranks Ours with two pups, sandals But it's not my style to quit There is more to life than this